Tomou na perna e no abdômen também? É, tudo de uma vez só. Tudo de uma vez só? De uma vez só, tomou a rajada de fuzido AK-47. Também tem internet na comunidade? Dentro da comunidade, a operação, a operação na Vila Kennedy para reprimir o baile funk, né? De sábado para domingo, a gente serviu 24 horas. Ao coronel entrou em contato, dizendo que tinha chegado para ele a informação que ia ter baile. Ele, ó, proceda, ele não autorizava, proceda à comunidade, equipa e proíbe o baile. Sim, senhor. Equipamos, pegamos o velho com a brindade e adentramos. Dentro da comunidade da Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Aí chegamos, embarcamos, cheio de barricada, entramos, achei estranho. Pô, meu irmão, sábado para domingo, quase meia-noite. Não tem som, não tem nada. Pô, nem vagabundo na pista, na favela está fervilhando de bandido. Mas, cautela, eu e mais dois companheiros que eram novos de guarnição, não conheciam a comunidade. Falei, vem comigo. Falei, vamos, vamos. Quando eu passei, não tinha uma entrada, assim, uma viela. Quando eu botei a cara ali, o moleque pegou a golaque rajada e deu uma rajada. Falei, opa, está aqui. Só que ali o caminho, como eu conhecia já há muito tempo operando na área, eu conheci, eu falei, olha só, banca vocês dois aqui, que eu vou correr aqui lá na frente, que tem uma vila, que ele sai nessa vila. Vou tentar pegar ele lá. E fiquei abordando ali, esperando para abordar ele. Ali, agachado ali, esperando, meio escondido aí. Só que ele não veio. Nisso, era uma reta. Vindo lá da metral, que é outra parte da comunidade. Sítio do seu ar lindo ali. Aí, a moto alta parou, só que eu escutei o barulho do radinho. Só que o farol alto. Não dá para ver se era um ou dois na moto. Só que eu fiquei na cautela. Isso eu já esqueci aqui. Eu tive a atenção voltada para a moto. E ali, naquela, esperando, esperando, esperando. Pô, daqui a pouco, a moto vem. Só que nisso, aqui também tinha uma barricada, que a moto não tinha como passar. Eles botaram como se fosse um muro, de meio metro, assim. De fora a fora. E aqui era uma rua. E tinha um poste. Eu falei, pô, ele vai ali. O que eu fiz? Eu saí daqui do meu abrigo e atravessei para chegar no poste. Quando eu cheguei no poste que eu fui abordar a moto, eu tomei uma rajada de fuzil pelas costas. Onde dois tiros pegou na minha perna de esquerda aqui. E um tiro bateu no poste aqui, onde está alojado até hoje, no meu abdômen. Na bacia. Tu tem um tiro alojado na bacia. Eu tenho um alojado na bacia e um alojado na perna também. Um poste de fuzil. É. Aí eu já caí, né, meu irmão? Dei uns dois, três tiros com o meu fuzil. Perdi as forças. O sangue jorrando. E os companheiros que estavam lá atrás, eles não tinham visão de mim. Eles não conheciam a comunidade. A minha mochila nas costas com o meu rádio comunicador. Resumindo. Até nessa hora, o papai do céu envia o anjo, né? Sempre falam. Você sabe que comunidade carente, o morador, ele não pode ter contato com a polícia. Veio uma senhorinha, abriu o portão dela, veio, tirou minha mochila das costas. Eu pedi para ela pegar meu rádio. Ela pegou meu rádio, botou minha mochila aqui e voltou correndo para dentro de casa. E ali eu consegui falar. Eu estou aqui baleado na esquina Calomé aqui. Aí o caveirão veio, parou, os companheiros foram arrumar uma porta velha lá, que estava no chão lá, me botaram em cima, tiraram meu cinto, fizeram um torniquete, porque vazava muito sangue, pega a femoral, mas graças a Deus não pegou, mas travou, fez o torniquete e me levou para o Albert Schweitz novamente. Chegando no Albert, porra, de novo baleado ele. Chegando lá, o médico, porra, meu irmão, viu a perna toda estourada. Estava consciente? Estava consciente. Posso ser falando para você? Como eu sei que o tiro de fuzil faz um estrago, eu não olhei minha perna. Eu não tive de coragem de olhar para minha perna ferida. Eu só fui ver depois quando estava costurada já em casa. Em nenhum momento eu olhei. E ali eu... Você sentia dor e... É, eu não olhei em nenhum momento. E ali eu, né, naquele médico veio, pô, toma litra mal e nada, muita dor, muita dor, muita dor, gemendo, me batia de dor. E toma tramal e nada, morfina. Nada. Outra morfina. Nada. O médico falou, eu não posso dar terceira nele, porque senão eu vou bater parada cardíaca. Perrando de dor e não passava nem com morfina. Eu lembro até hoje, um amigo meu, me segurando pela mão esquerda, o outro segurando pela mão esquerda, ou pela direita. O médico começou a costurar minha perna. E eu me batendo de dor e o médico costurando. Sem anestesia. Não, anestesia não pegava, pô. E ele, ó, costurando por dentro. Por dentro e depois por fora. Tomei 68 pontos na perna esquerda. Sem anestesia. Sem sentir anestesia. Chega a dar um. Eu gemia. E, senhor, eu comecei a, senhor, aí a dor foi diminuindo, 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 até que a dor passou. Aí o médico terminou. Será que demorou pra agir, amor? Demorou. Acho que demorou. Demorou. Mas ele tinha que fazer ali na hora também. Tinha que fazer. Porque tava, os vasos todos estourados, ele tinha que estruturar ali pra fechar. Tava vazando muito sangue. Então teve que gente te segurar pra não ficar... Me batendo muito. Sentia muito. Eu me batia. Eu me tremeia. Eu me tremeia. É. Teus colegas lembrando isso também. É punk tu ver o teu... Porque também tu se sente, às vezes, como é que é, incapaz de ajudar realmente. Tu sente muito. Sente potente. Impotente isso. Porque ele é só o médico. Só confiar no trabalho do médico. Isso. Aí eu lembro, eu fui transferido, né, pro HCPM. Aí chegando lá, eu fiquei internado. Todo dia eu tinha que fazer drenagem, porque minha perna inchava muito. Minhas pernas inchavam como se fosse da largura do meu tronco aqui. Acaba desse tamanho. Todo dia. Aí aquela pontinha com bisturi, aquelas fraldas geriátricas, um monte por baixo. E a médica vinha, né, meu irmão? Espremia. Aquela secreção de sangue, pus. E foi passando, foi passando, foi passando. E o médico tava preocupado, achando que ia ter que amputar minha perna. Porque a secreção não parava. E foi passando aquilo ali, dias, dias. Aí lembro até hoje. Cara, a médica falou assim, pô, tá melhorando, eu vou te dar alta. É o que você mais quer ouvir quando você tá internado, é quando o médico fala assim, ó, vou te dar alta. Pô, é, senhor, obrigado. Quando a médica tirou o coletivo aqui, é o último, começou a vazar muito de novo. Aí ela, não, não posso. Pô, meu irmão, aí tem o psicológico, né, meu irmão? Desaba. Foi, deu. É, pô, o senhor me ajuda aí, aquela ali. E passei mais quatro dias internado. E aí, engraçado, que o daqui da perna parou, o do abdômen, como ele ficou alojado lá dentro, ele ficou uns dois meses pra parar de vazar em casa. Ficava vazando direto. Direto. A secreção. A secreção? A secreção. Caramba. E não tem o que fazer pra tirar esse aí? Não, porque quebrou a bacia aqui, um pedaço da bacia, foi melhor não, foi melhor deixar. Deixar ali mesmo? Deixar. Tu, a dor da perna é maior do que a do peito? Quando tu tirou, tu não, não... Pô, não tem como mensurar, não. As duas dores são muito fortes. Não tem como dizer, uma foi mais, a outra foi menos dolorosa. Não. Os dois foram muito fortes. Tiro de fuzê, tiro de fuzê, irmão. Aquilo que eu te falei, é um conjunto de dor. O teu psicológico, tu sabia que ia sobreviver no da perna? Sim. Tu tinha mais... Sim, quando o médico falou que não pegou a femoral, eu fiquei tranquilo. Mas o teu psicológico ficou mais afetado por, talvez, perder a perna? Sim. Ali mexeu comigo. Ali mexeu. Porque o médico não falou da minha frente. O médico falou atrás da porta, só que eu escutei. E esse é o problema, entendeu? Aí ele falou assim, pô, a secreção dele não para. O problema é que daqui a pouco a gente tem que amputar a perna dele. Pô, aí mesmo, quando tu escuta aquilo, mais uma vez, né? Senhor, me ajuda. Me ajuda. Aí te deu alta, aí tu pensou, bora tomar mais tiro. Não, aí fiquei um tempo, fiquei um ano fora me recuperando, fiz muita fisioterapia. Ah, ficou bastante tempo. Fiquei, porque eu perdi muito músculo da perna. É como se fosse o tubarão que me desse uma mordida aqui, né? Com um pedaço do músculo. Então, fiquei muito tempo, tive que fazer muita fisioterapia. E ali eu fui, fiquei um ano fora, me recuperei. Foi aí quando eu voltei, né? Isso foi no ano de 2017. Aí o Coronel Martins, tu tá aí, tranquilo? Pô, fica aí no oficial de dia, se recuperando. Tua família veio aqui também, pediu para eu não deixar mais você ir para a rua combater. Eu falei que não. E depois eu falo assim, ó, fica com o motorista do blindado. E eu comecei a dirigir o caveirão. E aí, voltando ali, dirigindo o caveirão. Porque eu não fico bom. Sou cheio de cicatriz, mas não fico com sequela. Então, meu irmão, bora, vou voltar para o combate. Joga bola ainda? Joga bola, corro, faço tudo. Lógico, eu não faço aquela mesma quando era mais novo, né? Porque, querendo ou não, eu não fiquei com sequela. Mas afeta um pouco, né? Porque você fica muito tempo parado. Aí você até recuperar, né? O teu... O bom é que tu tem uma desculpa para quando tu joga mal, né? É. Pô, joga bola. Não, eu não sei nem falar. Não, não. Ele, daí, a gente não pode cobrar. Pô, tu mentira que tá doendo aqui. Exatamente. Quer coisa? Pô, uma perna aqui, ó. Faltou. Cara, pereba a vida inteira. Agora tem uma desculpa perfeita, tá ligado? Exatamente. É isso aí. E aí E aí E aí E aí